Fala pessoal, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda nesse lugar lindo que é o Campo de Santana no centro do Rio. E eu, Rafael Paiva, que você já conhece, sempre desejando aquela felicidade, alegria e muita energia positiva para cada um de vocês. Alô Madureira, alô Oswaldo Cruz, alô Zona Norte. O programa de hoje está especial para você. A Pribost foi conversar com o ícone do samba, Marquinhos Oswaldo Cruz, que é portelense de coração. Aliás, um beijo para você que ama a Portela, que eu sei. Roda aí a reportagem. O dia 2 de dezembro, o chão se desenhou, o sol que agora avisa, que o dia do samba chegou. O dia 2 de dezembro, o chão se desenhou, o sol que agora avisa, que o dia do samba chegou. Ai, que delícia! Em homenagem ao dia 2 de dezembro, dia nacional do samba, gravação com Marquinhos Oswaldo Cruz. Obrigada, é um prazerzaço, viu? Esse ícone do samba brasileiro, gente. O prazer é meu. E estar aqui, na Praça Paulo da Portela, o fundador da minha escola, da mais antiga escola, que em 2023 vai fazer 100 anos. Olha só! 100 anos. Você estar aqui na Praça dele, né? E poder gravar isso aqui, né? Lembrando que o Paulo da Portela, hoje todo mundo espera muito, o Brasil todo espera muito pelo trem do samba, né? E o Paulo da Portela fazia essa viagem que se faz no trem do samba para fugir da repressão policial. Isso na década de 20? Na década de 20. O povo todo vinha cantando seus sambas dentro do trem para a polícia não prender. Na década de 90, numa forma de preservação, numa forma de perpetuação desse samba, eu recrio essa viagem e dou o nome primeiro de pagode do trem, depois de trem do samba. Tem a música da Portela, canta pra gente essa música? É uma música que cantava muito aqui na Praça, a música do ícone do samba, que é o Zequete. Seus cavaquinhos, seus pandeiros e suas cuícas, seus tamborinhos, chocalhos e surdos, são uma tentação. Quem é que vem lá, é um povo vendido, tem a Portela, a Portela feliz, com a velha guarda, que é uma tradição. Sua juventude vem vibrante a cantar, um samba natural, do Oswaldo Cruz, que sem vaidade, sempre deixa uma saudade. Ai, que delícia, gente! Eu vou convidar vocês a ficar de pé, tá? Porque eu tenho um sambista especial hoje. Nosso auxiliar, Paganini, eu sei que você tá dançando, vem pra cá, chega pra cá, ó, vem cá, vem cá. Paganini tava arrasando aqui. Dia 2, tem live, todo mundo pra assistir, dia 2, dia nacional do samba, tem que assistir, né? Às 19 horas, a gente vai fazer praticamente conforme estivesse dentro do trem do samba. Às 19 horas, no canal do YouTube do trem do samba, no canal do YouTube da Fita Amarela, né? E também no Facebook. Vamos mais uma pra encerrar? Marquinho Oswaldo Cruz, que prazer ter você aqui no Cariocó, sou super seu fã, cara. Abração, um ótimo sábado pra você. Pessoal, quem aí gosta de frutos do mar e aquele peixinho bem temperado? Pois é, eu fui conhecer um lugar incrível lá em Campo Grande, na Zona Oeste, indicado pelo Vanderlei e a Sônia, que são clientes do restaurante. Que é, olha só que prato delicioso. Pessoal, olha só que lugar mais agradável e lindo que eu tô visitando hoje. Eu estou em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pra conhecer o Vivenda do Peixe. Esse lugar que tem frutos do mar, peixes deliciosos. Inclusive, tá aqui, olha, hoje, chapa de frutos do mar. Tem camarão frito, tem guljão de peixe, tem anéis de lula, tem batata frita. Um lugar pra família toda. Olha que sofazinho mais agradável. Imagina você esperando sua comida e esperando o seu choppinho gelado aqui do lado de fora. Mas lá dentro tem muita coisa boa. E é lá que a gente vai. Estou me sentindo no fundo do mar aqui, né? A decoração toda colorida. Mas antes de experimentar as delícias desse lugar aqui, vou começar com o Thiago aqui, que eu estou sabendo. O Thiago que é o dono, o proprietário. Eu adoro essas histórias, Thiago. Tipo, você tem hoje, né, o Vivenda do Peixe, que é assim, um lugar de sucesso. Venho de uma comida deliciosa, que todo mundo vai indicando, boca a boca e tal. Mas começou um negócio, né, que eu era pequeno em casa, quase, né? Eu era pequeno, é. Era um salão de beleza, é isso? Era um salão de beleza e a moça me entregou porque eu não aguentou mais pagar. Aí eu falei, pô, tem que ter uma ideia. Eu vendia a sexta básica e tal. Você vendia a sexta básica? Você já estava ali na coisa ligada à comida. Isso, isso. Eu sempre gostei de fazer comigo e tal. Tudo que tem dinheiro da casa é meu, foi eu quem tentei. Só que tem hora que a gente tem que administrar, né? Não tem jeito. Aí você fez um self-service. É, no caso eu botei um alacarte, né? Um alacartezinho e tal. Porque tinha peixe nos alacartes. É, peixe. E na minha rua lá em Bangu tem três restaurantes de churrasco, self-service e churrasco. Aí eu botei peixe. Graças a Deus o negócio foi bombando, bombando. E a fila, no final de semana, ia filométrica e as coisas eram pequenas. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Gente, imagina Bangu sem ar-condicionado. Caramba, tinha um cara comendo pirão e suando. De onde surgiu esse amor que eu não fiz? Sempre gostei muito de Frutos do Mar. Entendeu? A ideia foi surgindo, foi acontecendo. E virou um boca-a-boca. É, não teve jeito. Tanto é que eu tô aqui no boca-a-boca, gente. Porque clientes da casa entraram em contato comigo, o Vanderlei e a Sônia, pra falar que esse lugar é delicioso, que eu tinha que conhecer. E realmente eu tinha que conhecer. Legal, muito obrigado. Porque agora eu vou pedir o tal do pastelzinho de camarão. E tem um pastelzinho de silipe. Vai adorar, vai adorar. O nosso pastelzinho de camarão, o nosso molho que vem no camarão é feito com aipim, tá? É feito com farinha de trigo na área de samba. Fica a dica aí pro pessoal de casa. Como se fosse um bom bode, aipim e tal. A gente vai acrescendo algumas coisas. E tem que ter amor, tem que gostar daquilo que faz, não tem jeito. Não, é só assim que a gente faz sucesso. O pessoal aí que tá na atitude, tá desempregado, coisa parecida, tem alguma coisa em mente pra poder fazer. Assim, evoluir, né? Crescer. E tem alguma ideia de fazer um doce, fazer um bolo, abrir um restaurante, uma lanchonete, uma pizzaria. Mergulhe de cabeça, vai atrás do teu sonho, vai ficar assim como eu. Ele tá certo e o Tiago é a prova viva disso. Verdade. Inclusive, o meu sonho agora é comer esse pastelzinho de camarão. E eu não vou desistir desse sonho nesse momento. Meu pastelzinho tá chegando, que é um sucesso aqui. Venha cá, meu anjo. Venha cá, venha cá no cantinho, tudo bem? Qual? Temos aqui camarão, siri e carne seca. Olha isso, gente. Camarão, siri e carne seca. Agora, aquele sorriso de felicidade de quem vai experimentar isso daqui. E eu vou primeiramente abrir pra vocês, pra mostrar que o negócio aqui, olha, chega com fumaça, gente. Olha o de carne seca. Agora, olha esse daqui, o de siri. Olha a fumacinha, gente. Pastelzinho de siri, saindo na hora. Sabe aquele cheirinho de praia? Com esse fundo de mar. Tô me sentindo assim, olha, no Nordeste. Sabe quando você tá assim, naquele lugarzinho, tirando férias, comendo aquele pastelzinho? Gente, siri é muito bom, né? Pra finalizar, o de camarão. Então, vamos ver isso aqui. Olha a fumacinha. E lembra que o Thiago falou que esse molho é feito com aipim? Gente, por isso que é um sucesso esse lugar, hein? Vou falar uma coisa bem séria. Acho que um dos melhores pastéis de camarão que eu já fiz na minha vida, desse lugar. Primeiro pelo tempero, essa coisa da mistura do camarão com o molho de aipim. Tem muito camarão aqui dentro. Se a entrada é assim, imagine meu prato principal. Dá só uma olhada como ele tá sendo preparado. Pessoal, olha só, entrada proibida, mas fomos liberados, porque eu também soube que é o seguinte, essa cozinha tem a fama de ser uma cozinha assim, impecável, que é a cozinha do chefe Emerson. Chefe Emerson. Boa tarde. Boa tarde. Fico muito feliz que você conhece o nosso programa também, né? Sim, um pouquinho. Conhece o Fariocon. E eu falei, vamos lá conversar com o Emerson. Qual o segredo de ter uma cozinha tão limpa, num lugar onde se trabalha com tanto peixe? Rapaz, muita dedicação e força. Adorei. Esse aqui é uma posta de salmão. E esse salmão acompanha purê, almoço de camarão e um arroz de brócolis. Agora eu pedi o seguinte, chefe. Eu pedi uma comida assim, aquela tal da caldeirada de frutos do mar. Tem. Você vai fazer pra mim? Posso, preparado. Você pode preparar o seu, não? É, claro. Eu vou deixar o chefe aqui preparando a minha caldeirada de frutos do mar. E você tá, né? Vou esperar na mesa. Fique aí com essas imagens desse salmão delicioso na chave. Olha que coisa mais linda, gente. Essa caldeirada de frutos do mar. Ela tá borbulhando. Eu tenho um acompanhamento aqui melhor mesmo. Vai. Vou colocar. É o seu chefe de frutos do mar. Cara, é vivendo e aprendendo, entendeu? Vivendo. Deixa. Gente, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Bora. Um pouquinho de lula. Um pouquinho de camarão. Um pouquinho de peixe. Eu vou dizer pra vocês, hein? Não tem coisa melhor que você comer uma comida que você viu muito preparada. Beijaço. E até sabe por que nem qualquer dica gastronômica. Bebendo do peixe. E o cara que ama. Eu tô vivendo de felicidade. Beijo. Vanderlei, Sônia, amei a dica de vocês. Que lugar incrível. Vou voltar, hein? Agora é a hora do Se Liga Na Gente. Uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ. Fique ligado pra saber o que essas duas instituições oferecem para o seu bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu vou falar de uma técnica que muita gente já deve utilizar há tempos, mas nem sabia que tava na moda. O upcycling. Vamos saber mais com a Débora Nardello, instrutora de moda do Senac RJ. Olá, Débora. Bem-vinda aqui ao Se Liga Na Gente. Oi. Começa então explicando o que é o termo upcycling. A grosso modo falando é o reaproveitamento. É a gente pegar o material que ia ser descartado, um material que não tem mais valor de venda e transformar e fazer uma peça nova com mais valor agregado. Ele é diferente da reciclagem, porque na reciclagem a gente desmancha a matéria-prima e no upcycling a gente pega a matéria-prima no seu estado original, no estado bruto. No caso da moda, por exemplo, a gente pega os retalhos de tecido que sobram dos cortes ou até roupas antigas e faz peças novas com mais valor, mais bonitas, enfim. Então, por exemplo, pega uma calça jeans que não ia ser mais usada. Isso. Aí a gente, por exemplo, pega uma calça jeans e transforma em um vestido. Ou numa carteira, eu já vi isso. É, numa carteira, numa bolsa. Dá pra transformar, enfim, no que quiser, né? No que quiser. Agora, quais os benefícios dessa técnica? A primeira é a questão da sustentabilidade, porque eu vou utilizar uma matéria-prima que já existe, então eu não preciso fazer novas matérias-primas. Isso me poupa recursos naturais, água, energia. Tem também a questão da rentabilidade. Não porque o produto, a matéria-prima em si seja mais barata, mas porque como é um produto exclusivo, feito à mão, ele tem alto valor agregado, então pode me trazer um retorno financeiro muito grande. E também a questão da criatividade, eu posso fazer milhares de coisas, são milhares de possibilidades, eu posso colocar todo o meu potencial criativo naquilo que eu tô criando a partir de algo que já existe. E é o que você falou, fica uma peça única. É exclusivo, sabe? Porque cada peça fica diferente da outra. Agora, esse movimento surgiu já tem muito tempo, como é que ele surgiu? Surgiu ali por volta dos anos 90, mas eu acho que faz uns 10 anos que ele pegou uma força, justamente porque a gente tem falado muito sobre sustentabilidade na moda, porque tá sendo muito importante esses assuntos, né? Agora, no Brasil, você acha que o pessoal já tá usando, já tá na moda mesmo? Eu acho que no Brasil a gente sempre teve essa pegada de reaproveitar as coisas, desde lá, nossa avó, nossa mãe, é agora que ele vem com esse nome pomposo, mas na realidade, o brasileiro sempre fez isso, né? Sempre fez upcycling, mas conhecido como o nome de reaproveitamento mesmo. E Débora, aqui no Rio, muitas marcas já estão apostando nessa tendência? Sim, principalmente as pequenas marcas, porque pra elas é muito mais fácil acessar esses materiais que elas podem reaproveitar. Eu gosto muito de uma criadora chamada Carol Barreto, ela faz acessórios com embalagem de shampoo, garrafas pet, latinhas de refrigerante, e tu olha pro produto dela e ele não é, tu não diz que aquilo é reaproveitado. Nem imagina que foi feito de uma coisa que você ia jogar fora. Não, a gente não imagina, sabe? Porque ele é tão bonito, ele é tão bem feito, bem acabado, ela mistura com materiais nobres, que o produto tem alto valor agregado, sabe? Eu gosto muito também de uma outra marca de Petrópolis, que eles pegam guarda-chuvas quebradas, aqueles que viram na chuva, sabe? O tempo inteiro, né? Todo mundo quebrou. E aí elas fazem casacos, fazem pochetes, fazem bolsas, e o produto fica muito bonito, tu não diz que aquilo é feito de guarda-chuva. Gente, maravilhoso! Exemplos sustentáveis que você vai usar na moda. Eu vi também já de pneu de carro? De dentro, né? A câmara de água, a carteira, faz bolsa. É verdade. Agora, o consumidor, ele já está aderindo, então? Você acha que ele já está tendo essa noção de que ele pode usar coisas assim? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão vendo isso como uma coisa muito legal. Principalmente porque a questão de sustentabilidade, a gente está falando muito, é um ponto muito importante nesse nosso atual momento. Então, eu acredito sim que o consumidor esteja procurando mais e mais vestir ideias que se alinhem com aquilo que eles acreditam. E Débora, para quem se interessou pelo assunto, o Sena QJ deve ter algum curso aí nessa área, tem? Tem. Tem o Laboratório de Customização e Upcycling, que é um workshop de 12 horas para quem quer falar sobre moda e sustentabilidade e colocar a mão na massa e praticar a proposta de upcycling. Pode fazer para si ou, se quiser, pode fazer também para outra pessoa, para vender. Vender, claro. Ou seja, vai ser politicamente correto, ainda vai usar uma peça linda, exclusiva e criativa. Obrigada pelas dicas, Débora. Eu que agradeço. As pessoas podem entrar no site se elas quiserem se matricular no curso e aprender fazendo, né? Um curso de 12 horas, maravilhoso. Obrigada pela sua participação aqui com a gente também. Obrigada. Estimule a sua criatividade com os cursos do Sena QJ. Clica lá no site para mais informações. Tchau, pessoal. Pessoal, quem aí ficou fascinado pelo seriado Dark? Pois é, depois do intervalo, a Branca Andrade vai receber no Sofá uma blogueira e elas vão falar tudo sobre essa série que está fazendo o maior sucesso. É rapidinho, não saia daí. Eu volto já já. Galera, olha só que lugar incrível. Olha que gruta mais linda. Tudo a ver com a reportagem que vem agora. A Micaela Souza vai conversar no Sofá com a Branca Andrade sobre o seriado Dark. Dá só uma olhada. Oi, Micaela. Tudo bem? Olá, tudo bom, minha linda? E você? Tudo ótimo. Prazer ter você comigo no Sofá. Fiquei sabendo que você é viciada em séries. Gente, sou. Nossa, a louca, né? Das séries da Netflix. Na hora que eu vou dormir, assisto uma parte de umas outras. Só que assim, a que eu consegui até o final, realmente foi a Dark. Mas, em geral, eu vou picotando, né? Antes de Dark, você tinha o costume de assistir séries fora do padrão americano? Eu acho que depende muito da série, do contexto, da história, sabe? São coisas que a gente vê, assim, quando a série é boa, acho que não importa de onde seja, né? O ontem, o hoje e o amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um círculo infinito. Você chegou a aprender alguma palavra em alemão por conta da série? Não, pior que não. Nada, nada, nada. A minha foi toda dublada, né? Assim, eu deveria, pelo menos, colocar em legendário pra eu entender um pouquinho, né? Só que não. Foi tudo totalmente assim, dublado. E eu não conseguia entender nada do que eles falavam mesmo. O que te fez ficar presa em Dark? Olha, a parte deles, eu acho que foi o contexto da série. Porque eu sempre gostei muito de física quântica, sabe? Então, isso me chamou muita atenção. Isso trata de uma série de ficção científica, mas ao mesmo tempo ela se trata, ela fala sobre o universo paralelo, né? Física quântica, então engloba muito o momento que a gente está vivendo também, né? Parece meio que loucura, né? Coisa de outro mundo, mas ao mesmo tempo faz a gente cair na realidade, né? E é uma série que, olha, dá um bug na mente, porque a mudança de personagem é algo que se a gente não se atentar, a gente se perde na série, né? Nós não podemos escapar do nosso destino. O que você quer de mim? Então, eu ouvi muitas pessoas falarem também, não sei se eu levo até como crítica, mas acho que foi as pessoas que não entenderam o contexto dos personagens. Porque uma hora eles estavam jovens, outra hora eram velhos, né? Uma hora era criança, né? Outra hora nem existiam. Então, assim, bug a mente da pessoa. Tanto que eu digo pra todos os meus amigos no Instagram, eles me perguntam, Ah, me fala uma série boa. Falei, gente, é da arte. Só que se prepara porque a sua mente vai ficar bugada. Vai pensar, meu Deus, né? E eu acho engraçado que quando eu estava assistindo a série, eu tinha um mapinha pra eu tentar entender quem era o personagem, né? Você fazia exatamente o mapinha da parede da Renina. Menina, é exatamente fácil. Eu fiz o download. E quando você acha que já está o suficiente a confusão com o passado, o presente e o futuro, ainda aparece o outro mundo. Gente, pois é. Aí eu não sabia, eu falei assim, deve ser uma briga lá com o universo paralelo, deve ser dois mundos, mas aí vem o outro, o terceiro. É um filme de bugar a mente completamente, mas é uma série muito boa de se assistir. É uma série que trata de momentos que servem pra nossa vida, né? Momentos de empolgação, tem momentos ali que a gente está revoltado. Nessa época de pandemia, eu acho que essa série foi essencial, sabe? Pra gente rever os nossos conceitos, né? Tentar se acertar enquanto a gente está aqui, bem, né? Na terra, vivos. Porque depois que a gente parte, não tem mais jeito. Eu gosto de resumir Dark como uma leva de mensagens que vêm por aí, que estão vindo por aí. Por exemplo, o Tenet, que é o filme que está em cartaz agora em cinema, também tem essa mesma mensagem. Que é a mensagem de que tudo está conectado o tempo inteiro. Nesse momento de pandemia, essa questão de estarmos todos conectados, apesar da distância, ficou evidente pra você? Por intermédio do... Ai, ficou. Ficou. Pergunta de um milhão de dólares. Adianta mudar o passado? Eu acho que não. Na minha opinião, mudar o passado é como se você estivesse ali perdendo todas as experiências que você viveu, sabe? Por exemplo, eu acho que cada um de nós, quando vem a esse mundo, tem um propósito diferente, sabe? Eu acho que cada erro, cada acerto, cada dificuldade que a gente passa, é uma experiência pra formar quem a gente é. Escolha. O problema é a escolha. Vamos agora pro quiz, né? Vamos. O quanto você sabe sobre dar? Ai, gente. O que significa a frase? O que significa a frase? A mesma pessoa. A mesma pessoa. Muito bem. Verdadeira, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Obrigada, Micaela. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra vocês, viu? Beijão. Muitas, muitas e muitas séries. Amém. Vamos treinar. Tem tempo pra isso agora nessa pandemia. O que não falta é sério. Gente, olha que coisa mais linda esses cisnes. Isso é só pra lembrar vocês que agora é a hora do Amor Animal. Fala, galera. Tudo bem? Prazer. Eu sou o cantor Juninho Aguiar. Vim apresentar pra vocês o meu pet, o Brasil. Cachorro bem levado, bem danadinho. E o meu peixinho. O peixinho black. Olha o tamanho dele, gente. Pessoal, adoro esses animais, tá? Animais são coisas boas da natureza, são coisas de Deus. E eu sempre faço questão de cantar pra eles. Ele sempre vê eu cantando também quando eu tô ensaiando em casa, né? Apresentar minhas canções novas. Eu sempre faço questão do Brasil. Principalmente, eu gosto bastante. Quando eu canto, ele fica bem animado. Ele fica bem feliz. Você sabia que os animais também gostam e se beneficiam ao ouvir uma boa música? É verdade. Os estudos científicos já comprovaram os grandes benefícios da musicoterapia para os animais também. A música utiliza diversas ferramentas, como o som, a harmonia, o ritmo, para desenvolver mudanças positivas, tanto no aspecto físico, quanto mental, social, comportamental e cognitivo. Com uma sessão de musicoterapia, os animais podem ficar mais tranquilos e menos ansiosos e estressados. Mas, obviamente, para fazer esse tratamento, você precisa de um acompanhamento com um médico veterinário especializado. Espero que você tenha gostado de mais essa novidade. Ah, pessoal, o Cariocão de hoje fica por aqui. E para você que está fazendo aniversário hoje, eu quero desejar do fundo do meu coração muito amor, muita paz, muito carinho e saúde para você. Um beijasso, mas sábado que vem eu estarei de volta a partir de meio-dia. E não esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Rafael Paiva Repórter, e me conta o que você está achando do programa. Beijaço e até lá!